Bom dia galera do pedal, nós estamos aqui em São Lourenço para a super final do Big Biker 2010 Um pouquinho mais mineira e agora nós vamos conferir aqui em jogos, a chegada, as simpáticas senhoritas aqui da retirada dos kits Os kits bem aqui fornidos e tal igual, bom dia garotada, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui agora, importantíssima, Laís Sais, atleta da Escote, bom dia Laís Como é que você está? Nervosa Nervosa? Por que nervosa? Não, vamos aí né, vamos ver, curiosidade do percurso né, saber como é que é que vai estar, mas vamos fazer o melhor Lamentavelmente com o desastre acontecido em São Luís de Paretingo, que foi uma pena, as nossas esperanças que em breve São Luís se recupere Para a gente voltar lá e colocar uns dois mil atletas, agora você, como é que você entende hoje a perspectiva de se tornar campeã da edição 2010 do Big Biker? É, a chance melhorou né, porque a Adri infelizmente não veio, não sei por qual motivo É muita correria né? É, ela fez bastante prova né, ultimamente, então minhas chances aumentaram bastante, eu estou segundo no campeonato E agora é só ter tranquilidade, fazer uma prova boa para poder levar o título para casa Agora conta uma coisa, eu estou vendo que você está com uma bike bonitona, dá para você falar um pouco dessa máquina? É, é a Escote Contessa, é a linha feminina da Escote que eu represento, tanto a bike quanto o uniforme, a meia Nossa, você está muito bonitona hein cara, você já é bonitinha né, agora você ficou bonitona de vez hein E é uma bike show de bola, perfeita para mulher, tanto para homem, porque a geometria dela é bem parecida com a scale normal Mas ela já tem todo um toque feminino, tudo combinando Que maravilha, olha só gente, show de bola Então nós vamos estar torcendo por você, a galera da Escote, o time da Escote vai estar assim na torcida Obrigada professor Para daqui algumas horas você estar triunfando aí no Big Biker 2010 Eu quiser Maravilha, parabéns garoto Maravilha, parabéns garoto